Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio do Fundação, causando dano corpo a corpo a oponentes. Vamos ver qual a maneira mais fácil de fazer esse desafio, mas não esquece de já deixar aquele joinha, firmeza? O melhor jeito de fazer esse desafio aqui é aqui na Equipe Tumulto. Olha só mano, a gente conseguiu fazer de primeira, velho, não acredito. Completando esse desafio, a gente consegue a ferramenta de coleta do Fundação, espinho plasmático do Fundação. Olha só que da hora, hein? Não tem segredo, é só você cair na Equipe Tumulto, pega seu loot de boa, enche escudo. Aí se você não der essa sorte de cair um inimigo junto com você já pra você sair picaretando ele, você pode esperar o círculo se fechar um pouco e esperar aquela zona que sempre fica no final da Equipe Tumulto com muita construção e tal, porque ali você vai poder se locomover e acertar os outros na picareta mais fácil. E não tem problema se você morrer, porque você pode dar respawn e continuar dando as picaretadas sem problema nenhum, firmeza? Se eu te ajudei, não esquece de me apoiar na loja, Rafa Traço Macaco, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.